E agora, vamos dar uma olhada em uma novidade que está despertando o interesse de quem usa o Twitter. O famoso e quase lendário botão para editar tweets vem aí. E agora, já sabemos mais sobre essa nova função. Vamos ver. Há poucos dias, trouxemos que o Twitter realmente está lançando um botão para o usuário poder editar os seus tweets. Essa novidade tem sido por muito tempo uma das mais aguardadas da rede social. Agora, temos mais detalhes a respeito dela. E o principal é que a pessoa vai poder editar o que postou apenas cinco vezes. O Twitter explicou que esse limite é por conta de um temor de que a ferramenta acabe sendo muito usada, destruindo assim, de certa forma, a essência da rede social. E essa quantidade de cinco edições também tem limite de tempo. As pessoas só vão poder editar um tweet dentro dos primeiros 30 minutos após ele ter sido feito. Medida que acompanha o objetivo do Twitter de impedir que usuários abusem do novo recurso. A empresa também revelou que vai estudar o comportamento das pessoas com a nova ferramenta e que esses limites podem acabar mudando futuramente, tanto para mais quanto para menos. A edição de tweets vai servir para que os usuários mudem algo no que tenham tweetado. Por exemplo, arrumando erros de digitação ou adicionando alguma marcação a mais, fotos ou coisas similares. Para que as pessoas saibam quais tweets foram modificados, eles vão receber um ícone incluindo data e hora e uma etiqueta de aviso da edição. Ao clicar nessa etiqueta, os usuários vão ter acesso ao histórico da publicação, o que inclui o número de visualizações das versões anteriores do tweet. Por enquanto, a edição de tweets está em fase de testes e disponível apenas para os assinantes do Twitter Blue, que aliás, não existe no Brasil por enquanto. E agora, um teclado de computador diferentão. Ele usa a mesma estética do Lego e até pode ser reconfigurado encaixando peças novas. O problema, como sempre, é o preço. Vamos ver. A Mel Geek, uma empresa focada na criação de teclados bem diferentes para computador, está lançando um modelo dedicado aos fãs do brinquedo Lego. Ele se chama Pixel. E tem um design bem curioso, com bordas e traseira podendo ser totalmente personalizadas pelo usuário com peças de montar. O teclado não é licenciado oficialmente pela empresa dinamarquesa dona do brinquedo, mas, ainda assim, tem todo o estilo Lego das peças, com o periférico podendo ser modelado ao gosto do usuário. Ele também conta com iluminação traseira nas teclas de função, algo bem legal para quando forem usadas peças transparentes. Outro detalhe é que todas as teclas são intercambiáveis, mas ainda não é possível saber quais são os switches usados. De qualquer forma, é possível remover qualquer uma das teclas do Pixel e fazer a troca por peças Lego, mas isso pode tornar o uso dele, de certa maneira, desconfortável. O teclado da Mel Geek ainda não está sendo vendido, mas deverá custar o equivalente a R$ 1.044,00 na pré-venda. Quando for realmente lançado em versões com ou sem fio, ele vai sair um pouco mais caro, custando cerca de R$ 1.411,00. R$ 1.511,00.